Aqui tem uns coringas interessantes, mostrar decimais alinhados. Esse aqui é bem curioso, nunca vi utilizar, mas olha só o que ele faz. Eu vou vir aqui e vou selecionar ele e vou aplicar ele direto, só para você ver. Você percebe que ele está alinhado, olha ali, a vírgula alinhada. Então é para isso que ele serve, mostrar decimais alinhados. Ele está dizendo com quantos você quer alinhar ele, então ele vai e alinha eles. Eu particularmente nunca usei, mas é bom saber que existe. Então para você saber que existe, eu não sei que não foi falado. Separador de milhares, então você vem aqui, dá um igual. Perceba, vamos dar um CTRL 1 aqui. Perceba que você tem um ponto ali, certo? Então o que acontece? Foi colocado cerquilha, ponto, cerquilha, cerquilha, cerquilha. Significa que ele vai pegar a primeira parte, vai colocar para frente ali. E depois ele vai separar de 3 em 3, tá? Então a cada 3 ele vai separando esses números. Claro, se eu tivesse um número maior aqui, ele ia preenchendo lá na frente também. Então essa é a formatação para você colocar o número com separador de milhares. Claro que você poderia ir pelo número aqui direto em cima, mas aqui você já entende que tem um ponto e está separando eles, tá? Então o ponto nessa conotação serve para isso. Aqui em milhares. Aqui nós temos um número estourado ali. Vamos apertar um pouquinho para ele abrir. Então nós temos esse número. Eu quero, perceba, eu vou transformar ele num número menor, tá? Ele dá um número maior aqui, vou até aumentar aqui para você ver. Mas é só o número que está. E olha como o número ficou menor, perfeito? Mas por que ele ficou menor? Porque eu coloquei um ponto no final, tá? Eu coloquei aquela formatação de separador de milhares ali e coloquei um ponto no final. Esse ponto no final significa que eu estou dividindo esse valor por mil, tá? Então eu estou dividindo esse ponto aqui, eu estou dividindo ele por mil. Mil. Muito utilizado em gráficos, muito útil, tá? Então ele permite você falar. Então, por exemplo, 46, 459, 639, milhares, tá? Milhares de reais, por exemplo. Ao invés de você falar 46 bilhões ali, tá? No caso de milhões, você ia colocar dois pontos. Porque ele ia dividir esse número por dois, por mil e depois por mil de novo. Ia ficar, então, 10.569.000, tá? Aqui em bilhões, no caso você colocaria três pontos e por aí vai, tá? Então, quantos mais pontos você colocando, esses pontos eles vão dividindo por mil, milhão, bilhão e assim vai. Tá bom? Perfeito? A formatação personalizada para decimal é essa daqui. Ctrl 1. Como você pode perceber, né? Você tem aqui o cerquilha, ponto, cerquilha, 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 vírgula, zero, zero. Claro, você pode colocar o zero na frente e tal, se você achar interessante. Mas aí, no caso, ele vai preencher, tá? Se ele não tivesse, ele ia preencher com zero. Então, essa formatação é bastante utilizada, ok? Agora, uma coisa bem interessante. Sabia que dá para repetir um número, um texto na sua digitação? Olha só que interessante. Eu vou vir aqui, 35, zero, zero. Olha o que aconteceu. Ele colocou um monte de tracinho na frente. Como é que aconteceu isso? Ctrl 1. Esse asterisco na frente significa que eu estou a completar a célula. Ele está mandando completar a célula. Com o quê? Com o próximo carácter. No caso, foi colocado um tracinho. Mas poderia ser colocado um ponto e vírgula ou qualquer coisa, que ele ia fazer também, certo? E quando eu arrasto ela e aumento aqui, você percebe que ele é preenchido, né? Visualmente preenchido, com aqueles caracteres. Ou não. Ctrl 1. E aqui você pode colocar, como eu disse, o que você quiser e ele vai preencher para você, tá? É bem interessante. Pode ser útil também em determinadas situações. Legal? E essa aqui é uma formatação com espaço no final. Nota que ele tem aqui um... Esse negocinho no final aqui, ó. Esse underline aqui. E ele coloca, então, um espaço. Tá bom? Então, pode ficar interessante também. Perceba que foi utilizado aqui um espacinho no final ali, tá? Então, é para isso que ele serve. Vai dar um espacinho. E aí, ó. E aí, ó.